Olá, amigos queridos. É sempre uma grande alegria poder nos reunir mais um dia, mais uma oportunidade em torno dessa playlist do livro Boa Nova. Em cada momento a leitura de uma lição que nos esclarece, que nos consola, que nos faz observar a vida por um outro prisma, por um novo padrão. E assim vamos aprendendo e assim vamos descortinando dentro de nós possibilidades de mudanças melhores, novos projetos, nova forma de viver, que é esse o nosso objetivo. De uma forma tranquila, de uma forma amena, sem desespero, porque a natureza não dá salto e Deus nos conhece as nossas dificuldades, as nossas deficiências, o nosso caminhar. Mas que não desistamos nunca, que possamos pedir a Deus a proteção para os estudos, a proteção para as mudanças necessárias dentro do nosso ser. Que nos ilumine a alma, que nos ilumine o caminho, que essa vibração amorosa do Cristo nos conduza a todos em direção a Deus. Que possamos, por nossa conta, também, dividir e compartilhar com outros esses momentos sublimes que acontecem dentro de cada um de nós, no silêncio do dia, no silêncio de uma tarde, de uma noite, de forma progressiva e perseverante. Todos nós iremos caminhar com essas verdades, sem o desespero, de forma nenhuma. E sim, pela alegria de uma mensagem nova, uma mensagem que nos traz esperança e bom ânimo. Que essas vibrações também possam ser levadas para tantos espíritos com necessidade desse conhecimento. Então, a nossa lição de hoje é a lição número 13, que tem como título, pecado e punição. É um assunto no que todos nós nos sentimos muito apropriados, muitas vezes na sociedade, para falar, para opinar, para condenar e julgar. Então, vejamos aqui o que o nobre autor nos traz como recurso de pensamento e raciocínio. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública, quando percebeu que a multidão se movimentava em Alvoroço. Alguns populares mais exaltados, prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces vacilentas, se aproximavam dele como uma súplica de proteção, a lhe sair dos olhos tristes. Os muitos judeus aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora na conformidade das antigas tradições. A lei antiga prescrevia esse tipo de punição à adúltera. A gente sempre esquece que para ter um adulto tem que ter uma outra criatura. Ninguém se faz adulta sem um homem. Só que essa parte ali ninguém se preocupa muito quem era. Então é a questão da mulher ali sendo julgada. E naquele momento solicitado então a se constituir juiz dos costumes do povo, ele sempre era colocado nessas situações chamadas de saia justa, para ver como é que ele vai se sair diante dos judeus que honravam a lei ou ele ia trazer o que no nome daquilo ali. Ou ele ia ser a favor ou ia ser contra. Então era a colocação, era o momento em que colocavam Jesus para decidir essas situações e ele sempre saía como lições imorredoras para todos nós. Então ele exclamou com serenidade e desassombra, causando estupefação aos que ouviram. Aquele que estivesse em pecado atire a primeira pedra. A gente conhece a passagem do Evangelho e o que aconteceu, né? Quem que foi se retirando pouco a pouco dos grupos. Foi o primeiro momento em que é convidado, é um convite, é um autoconhecimento ali. Quem estivesse em pecado atire a primeira pedra. A pessoa passa em revista os seus atos e foi embora. Foram embora. Por toda a Assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão em si mesmo amava-se para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, o mestre pôs-se a escrever no solo despreocupadamente. Aos poucos o local ficara quase deserto. Apenas Jesus e alguns discípulos lá se conservavam, tendo ao lado a mulher, a ocultar as faces com as mãos. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou a infeliz. Mulher, onde estão os teus juízes? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com um olhar reconhecido, onde as lágrimas alforravam, ali jorravam, né? No misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou. Ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Então, naquele momento, nós vamos observar Jesus amando a mulher e condenando o comportamento errado. Então, ele não se complicia com o erro. Continua amando a mulher. Ele não julga a mulher. Ele julga o comportamento. Vai e não peques mais. Vai e não cometa novamente a mesma situação. Porque a situação ele sabia que era errada. E a infeliz criatura retirou, suprimentando uma sensação nova no espírito. A generosidade do mestre iluminava o coração em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Mas enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, os poucos discípulos que se encontravam junto do Senhor não conseguiam ocultar a estranheza que lhes causaram o seu gesto. Por que não condenar a ele aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma dúltera? Nesse ínterim, João se aproximou e interrogou. Mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? É aquela questão que eles condenavam. A mulher que não tinha recebido ainda a carta de repúdio para contrair uma nova nuca, ou uma viúva, mas esqueciam que os seus próprios patriarcas moravam com várias concubinas. Então, a lei é para todos, mas a interpretação da lei sempre foi de acordo com os interesses daqueles que podem decidir essa lei. Nós temos aqui no canal um estudo sobre essa passagem do divórcio da mulher adulta, como isso era dado ativamente. E Jesus, então, conversando com João, fixou no discípulo olhar calmo e bondoso e redarguiu. Quais são as razões que a aduze em favor dessa condenação? Sabe o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das necessidades que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades, das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho? Não sabe quantas vezes tem sido ela objeto dos cargos dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Então, Jesus questiona as razões da condenação e se ele conhece aquele que está condenando os motivos pelo qual ela teve essa queda do comportamento. E ele coloca uma questão aqui muito importante. Não seria justo agravar os padecimentos infernais da consciência pedras a hora de ser em rumo. Jesus conhecia o quanto ela já trazia a sua consciência pesada. Ela estava sem rumo. O que adianta infringir mais dor para uma criatura naquela situação? Se ela não está dando conta do que ela mesmo plantou? O que vai se conseguir? Um desatino maior que não vai resolver. A morte é a solução? A morte termina com o erro? Não. Enquanto a criatura não repensar a sua vida, não modificar a sua forma de viver, não passar pelo seu momento mesmo de remorso, até entender o que ela quer, isso é um processo muito individual. Então, isso necessita de vida para que essa reparação seja feita com a própria lei. Isso é o objetivo. Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga, ela pecou e fez justa comissão. Não está escrito que os homens pagarão setil por setil os seus próprios erros? Mais uma vez, a questão do pensamento dentro do padrão da lei. Olho por olho, dente por dente. Está escrito na lei, vai ser aplicado à justiça sem nenhum amor. e o mestre sorriu sem se perturbar e esclareceu. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Aí, ele replica. Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. contudo, não lhe vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para a precadora humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Já paramos para pensar nisso? O cativeiro que a própria criatura cria para ser de tormento, né? A própria ambiência espiritual. Quantas vezes lhe tem faltado para uma boca faminta ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. Então, consequência. A consequência dos seus próprios hábitos criou uma atmosfera espiritual em que ela vive, dessa própria dor. Então, ele pergunta doloroso inferno. Então, muitas vezes nós vivemos fora da lei de Deus, infringimos a lei de Deus e nos condenamos. A nossa consciência conforme vai se abrindo, vai se esclarecendo, cada vez mais a gente aquele procedimento está contrário ao nosso DNA, que é o de amar, que é viver dentro da lei de Deus. e a gente vai tentar retificar aquele comportamento. Isso é um tormento, querer retificar e saber que aquilo leva tempo, porque aquilo não foi construído de uma hora para a outra. Então, muitas pessoas falam assim, ah, o nome teve coragem de fazer esse mal. E agora? agora que Deus dê força para ele, luz, para que ele venha a se restabelecer com a lei, porque é da justiça, do instituto da justiça divina. É natural esse princípio de compensação, cada um colher aquilo que plantou. ação e reação. É natural. Não precisa, não precisamos nós, né, nos avorarmos nesse juízo e nem aplicar a punição ao outro. Ele próprio, enquanto a sua própria punição, porque é da lei. E aí Jesus continua conversando com João. Que cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário da sua presença. Olha que imagem bonita. Ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos e um dia todos os redutos do mal cairão para que Deus resplandeça o espírito de seus filhos. Somos filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei. Vós sois deuses. Capacidade que nós possuímos. Somos filhos de Deus. Somos deuses. E ele continua. Porventura não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as que não souberem entrar na posse do seu quinhão divino permutando-o. Trocando esse quinhão divino pela satisfação dos seus caprichos no desregramento ou no abuso na egolatria ou no crime pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias da própria escolha da pessoa. e a gente fica pensando será que nós já entendemos que somos esses filhos com direito ao nosso quinhão divino? Se nós não formos para essa parte divina é porque trocamos trocamos essa parte esse momento para vivermos de acordo com as nossas paixões com os nossos desejos ainda inferiores ainda não nos educamos para o que é bom para o que é sadio para o que é belo muitas vezes as nossas concepções de felicidade de alegria ainda são muito desajustadas e nos trazem muita dor mas todos nós iremos aprender a redefinir esse padrão de felicidade não é assim? Examinando a situação por esse prisma temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração onde todas as criaturas se reabilitam da traição os seus próprios deveres nós é que nos traímos nos nossos deveres com Deus a nossa parte né nosso projeto divino então o mundo o planeta é uma escola de regeneração aqui a gente está aprendendo aqui a gente está encontrando criaturas como a gente para a gente ver como que a gente precisa né mudar modificar nossos comportamentos a terra né o planeta portanto pode ser tida como um grande hospital ele falou como escola e agora ele fala como hospital onde o pecado é a doença de todos e o evangelho no entanto traz ao homem enfermo o remédio eficaz olha que simbolismo né para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção então a escola o planeta né como de almas em processo de regeneração e também como um grande hospital onde que a nossa doença é viver ainda em desacordo com a lei de Deus isso se chama pecado encontramos no evangelho no comportamento do Cristo o remédio eficaz para a nossa alma enferma a nossa alma doente nós somos aquelas almas que já estamos cansadas de sofrer almas cansadas de traírem seus próprios deveres porque ainda não aprendemos a colocar a vontade de Deus acima das nossas a nossa egolatria que nos leva para tanto desapor não é? é por isso que Jesus continua é por isso que não condena o pecador para afastar o pecado olha só em todas as situações eu prefiro acreditar sempre no bem quando observares João os seres mais tristes e miseráveis arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de luz do sol o que a semente faz? ela vence aquela dificuldade do sol da dureza para em busca da luz e nós também vivemos esse tropismo divino a luz do Cristo nos faz romper essas cadeias mais escuras dessa noite pejada de sombra e desolação nós vamos lembrar disso assim como uma sermente que está lá com seu germe divino no fundo da terra vai se levar para o sol nós também estamos nos direcionando para essa luz divina tropismo divino terminada a explicação do mestre o filho de Zebedeu né João deixando transparecer na luz no olhar a sua profunda admiração pois se meditar nos ensinamentos recebidos muito tempo ainda não transcorrera depois desse acontecimento quando Jesus subiu de Carfarnaum para Jerusalém acompanhado por alguns dos seus discípulos celebrava-se festas tradicionais entre os judeus o mestre chegou num sábado sob a fiscalização severa dos espíritos rigoristas de sua época não foram poucos paralíticos que o cercavam ansiosos pelo benefício de sua virtude salvadora escandalizando os fanáticos o mestre curava e consolava na sua jornada de gloriosa redenção explicando que o sábado fora feito para o homem e não o homem para o sábado se podia curar no dia do sábado pela lei não poderia enfrentava sorridente as preocupações dos mais exigentes vendo tantos cegos e aleijados aglomerados a passagem Tiago interpelou mestre sendo Deus tão misericordioso porque pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis essa questão aqui que Tiago traz com Jesus quantas vezes passou na nossa mente será que isso é uma punição meu Deus que punição difícil quantos de nós já não vimos doenças horrorosas dores cruciantes situações que a criatura vive de penúria e aí Jesus responde a todos nós não só Tiago acredita Tiago respondeu Jesus que Deus desça da sua sabedoria e do seu amor para punir seus próprios filhos o pai tem seu plano determinado com respeito a criação inteira mas dentro desse plano a cada criatura cabe uma parte na edificação pela qual terá de responder a parte que nos cabe então Deus cuida de toda a família de toda cada um de nós tem a sua obrigação a cumprir abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios a alma cria para si a situação correspondente trabalhando para reintegrar se no plano divino depois se haver deixado levar pelas sugestões funestas contrárias a sua própria paz então foram aqueles momentos em que escolhemos em vez de buscar o nosso quinhão e viver de acordo com a vontade de Deus vivermos de acordo com as nossas fantasias e as nossas ilusões encontramos as consequências não é isso? quando formos viver os próprios caprichos e aí a gente vai ter que trabalhar muito para nos reintegrarmos ao plano divino vai ser esse período que nós mesmos criamos aquelas consequências muitas das nossas consciências culpadas criam aquilo que acha junto aos seus guias e mentores essas programações espirituais de reformulação de dor de passar por esses momentos escolhas decisões que não temos como saber que vai por trás de toda aquela história estamos ali vendo a ponta de um iceberg mas não temos essa condição isso é coisa para o guia espiritual João compreendeu que a palavra do Messias era a confirmação dos ensinamentos que já ouviram dos seus lábios na tarde em que a multidão exigia o apedrejamento da pecadora afastaram-se em seguida do tanque de Bethsaida cujas áreas as águas eram tidas em Jerusalém na conta de Miraculosa e onde o mestre fizeram andar paralíticos deram a vista cegos e limparam de prazos na companhia de Tiago e João o senhor encaminhou-se para o templo onde um dos paralíticos que ele havia curado relatava um acontecimento cheio de sincera alegria Jesus aproximou-se dele deixando entrever os seus discípulos que desejavam confirmar os ensinamentos sobre pecado e punição falou-lhe abertamente como se lê no texto evangélico de João eis que está e são não peques mais para que não te suceda coisa pior então Jesus sabia o que era na alma daquele inferno ele estava liberado mas se ele novamente fizesse a escolha de viver de forma contrária à lei de Deus ele não estava livre das suas próprias consequências que ele mesmo estava criando desde que esses ensinos foram dados novas ideias de fraternidade povoaram o mundo com respeito aos transviados aos criminosos e aos inimigos atingindo a própria organização política dos estados o império romano vulgarizar os mais nefandos processos de regeneração ou de vingança escravos ignorantes eram parte das feras nos divertimentos públicos pelas faltas mais insignificantes nas casas dos patrícios só de uma vez trinta mil desses servos a quem se negava qualquer bem do espírito foram crucificados numa festa próximo aos soberbos aquedutos da via rápia os açoites humilhantes eram castigos suaves entretanto desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora em frente da multidão um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo a substância evangélica do ensino inovidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos a sociedade começou a compreender as suas obrigações e procurou o segregado criminoso como se isola um doente buscando auxiliar a reforma definitiva por todos os meios ao seu alcance os menores delinquentes foram parados pelas numerosas escolas de regeneração todo o sistema da justiça humana evolveu para os princípios da magnanimidade e os juízes modernos lavrando suas sentenças sem nunca verem manuseado o novo testamento talvez ignore que procedem assim por ter sido Jesus o grande reformador da criminologia o objetivo das casas de detenção é um processo de reformar caráter oferecer novas ferramentas de vida de serviço nós sabemos o quanto isso não é difícil em nossas sociedades sabemos principalmente nas sociedades em que os países são mais pobres não só financeiramente mas também pobres moralmente nós sabemos que nós reencarnamos nós buscamos a vida nesse planeta como uma escola e como um hospital que não foi feito só para nós foi feito para milhões de espíritos Deus oferta sempre essa possibilidade do retorno porque foi como Jesus nos disse o pai não quer aniquilar os seus filhos ele quer educar né a oportunidade bendita do convívio com o outro coração de aprender e nós ainda estamos numa sociedade dentro de um planeta de uma forma geral com muita dificuldade sobre esse aspecto algumas criaturas ainda querem voltar o retorno da lei antiga da morte do criminoso mais esquecidas da lição do mestre Jesus nós precisamos é reformular as nossas escolas reformular as nossas famílias precisamos falar mais de Deus podemos levar aquele que se encontra sofrendo ainda a punição dos seus próprios enganos de uma forma mais séria né com a própria lei para esperar em dias melhores e que a vida não termina agora a vida continua a vida nos convida a sermos felizes a realmente compreendermos que as nossas escolhas ainda são realizadas de uma forma toldadas pelas paixões pelos crendices a gente não tem uma visão como espírito imortal muitas vezes nós queremos resolver um momento presente esquecido que a vida é muito mais quando vamos quando começamos então a a modificar esse olhar do momento presente dos interesses momentâneos do nosso ego das nossas satisfações primeiras das nossas vaidades dos nossos orgulhos e transferimos esse olhar para frente para cima nos vendo como espíritos imortais passamos a compreender o quanto o pai nos ama e que não nos permite determinadas situações nos livra de tantas outras que achamos ali que estamos perdendo quantas provas nos são oferecidas para nós desenvolvermos potências que estão dentro da nossa alma precisam ser trabalhadas mas são potências como uma semente precisa buscar a luz precisa eclodir precisa sair então nós vamos nos observando o quanto que os momentos de dor que vivemos que vivenciamos são responsáveis pelo nosso amadurecimento infelizmente a maioria de nós ainda amadurece sobre essa ideia mas nós sabemos que podemos amadurecer pelo estudo pelas reflexões pelo autoconhecimento pelo evangelho de Jesus pelas preces em que buscamos socorro e auxílio pelo trabalho do bem junto ao outro em que esquecemos de nós para atender um outro coração e que se hoje nos sentimos ainda punidos de quem reclamar a não ser de nós mesmo não somos criaturas abandonadas não somos criaturas esquecidas no universo somos criaturas que convivemos com as nossas próprias escolhas de ontem é importante lembrar que o ontem irá se fazer presente no mesmo dia ou no futuro mas se fará presente nada há escondido que não venha a ser revelado que Deus então nos dê força e coragem para suportarmos sem queixume com resignação e entendimento maior o que hoje escolhemos e que isso não nos sirva como ponto de rebeldia nem de brigar com Deus que nos sirva como exemplo na próxima semeadura escolhermos bem essas sementes que estão plantando na nossa vida que um momento só de paixão não é suficiente no amanhã sejamos cautelosos sejamos prudentes sejamos criaturas que querem viver mais felizes e por isso buscam sementes de felicidade dentro das leis de Deus que Deus nos abençoe a todos nesse propósito de resignação de entender a ação e reação as consequências dos nossos próprios comportamentos que passemos em revista todos eles e que não deixemos escapar mais nada e a cada dia sim iremos peneirando as nossas sementes e as nossas escuras muita paz amigos muita paz para os nossos corações graças a Deus uma 면 52 51 เดсти 41 62 51 52 33 52 63 53 53 54 55